Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre OpenAldap na aula de hoje. Vamos então abrir o Ubuntu. Primeira coisa, vamos olhar o arquivo árvore ldif perverde o gdgit Vamos ver aqui. Esse aqui foi o arquivo que a gente importou na última aula. Basicamente, o que esse arquivo descreve? Descreve algumas entradas do nosso serviço diretório. Por exemplo, essa primeira entrada se a gente pegar aqui, dc igual a acme e dc igual a com a gente está falando da entrada raiz do nosso serviço diretório. Ela implementa as classes dcObject e a classe Organization. Por ela implementar essas duas classes, ela pode ter o atributo dc, que é componente diretório, e o atributo o, que é de organização, que no nosso caso aqui a gente botou empresa de teste. Obviamente, essas classes que foram implementadas aqui permitem declarar outros atributos, né? Esse é somente alguns deles. O próximo objeto, a gente tem um objeto do tipo cn, que é common name. Demos o nome para ele, admin, e dizemos que ele faz parte da nossa raiz, dc igual a acme e dc igual a com. Ele implementa as classes SimpleSecurityObject e OrganizationalRole. Por conta disso, por ele implementar essas classes, ele pode declarar o atributo cn, o atributo description e o atributo userPassword, que é a senha do usuário. Continuando, aqui vemos uma outra entrada, dn, todas as entradas vão ter que ter um dn, que é um distinguishing name, isso quer dizer que é um nome único na nossa árvore de diretórios. E isso aqui declara uma unidade organizacional chamada engenharia, que faz parte da raiz acme com. Então, ela implementa a classe OrganizationalUnity, e por conta disso, pode ter o atributo OU, que a gente deu o nome de engenharia. Isso segue, né, para uma série de outros atributos aqui dentro. Vamos ver um atributo diferente. Vicente, por exemplo, temos aqui o Vicente, né? Vicente, ele é um cara, né? Tem o seguinte dn, Vicente1, empregados, ou empregados, ou informática, e na raiz acme com. Ele implementa a classe InetworkPerson, dessa forma ele pode ter os seguintes atributos, como o name, Vicente, surname, que é o sobrenome, faria, meio, o meio dele. Então, esse é um típico arquivo LDIF, que é esse formato de dados intercambiáveis para o UDAPS. Você vai precisar ou de um arquivo desse para importar para o seu serviço diretório, ou você pode instalar um programinha que vai te dar um front-end, uma interface gráfica para fazer essa mesma administração. Então, vamos ver isso aí. Vou sair daqui. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso arquivo de configuração do LDIF. É o etc, é o LDIF, lembra aí, qual é o arquivo? Slapd, isso mesmo. Slapd.conf. Abrimos ele. Vamos fazer a nossa primeira mudança. A senha aqui dentro, se a gente pegar aqui, em root.pw, está em texto claro, ou seja, qualquer pessoa que tivesse acesso a esse arquivo ia saber qual era a senha. Obviamente, esse arquivo tem que ter permissões restritas, até mesmo para a leitura. Não é qualquer pessoa que poderia chegar e ler esse arquivo. Simplesmente, é o usuário root e o usuário openldap que deveria ter acesso a esse arquivo. De qualquer forma, vamos tornar mais difícil, caso alguém tenha acesso a ele, identificar qual é a senha do root, do openldap. Vamos aqui, num terminal, digitar o seguinte comando, estando como root, né? Slapd.p.pswd. Isso aqui vai nos permitir gerar uma senha, na verdade ele vai gerar um hash, que é como se fosse algo criptografado. Não está criptografado, mas vai dificultar que alguma pessoa saiba qual é a senha. Então, a gente dá um enter, bota aqui o novo password, escrevi a palavra senha. Escrevi de novo. No final, ele dá isso aqui. Isso aqui é um hash. Eu vou copiar esse hash, esse monte de informação aqui, até o final. Copiar e vou colar lá no Reddit, no nosso arquivo de configuração. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Bom, então eu vou tirar essa palavrinha que está escrita aqui, senha, que está dando na cara, qual é a senha, e vou colar aquilo. Beleza, tem que colar certinho, não pode deixar faltar nada, senão vai dar problema. Essa é a primeira modificação que vamos fazer. A segunda modificação, ela está relacionada ao log, log é as informações que o software grava em algum arquivo. Se você verificar aqui, nessa configuração de log level, está anônimo, ou seja, nada. Então, é como se ele não estivesse fazendo log de nada, o que vai dificultar depurar qualquer problema. Então, vamos melhorar isso aqui. Na verdade, atualmente ele está fazendo log simplesmente de coisas muito críticas. Vamos colocar para ele gravar mais informações. Então, nesse arquivo aqui, eu tenho a lista dos números que eu posso colocar lá em log level. Por exemplo, se eu botar menos um, eu estou dizendo para ele gravar no log todas as informações. Ou seja, ele vai gravar uma quantidade muito grande de informação. Pode ser que não seja interessante. Zero não grava nada. Então, aqui você tem uma lista de coisas, de níveis de logs. Eu vou escolher o seguinte, eu quero que ele grave o processamento do filtro de pesquisa e o processamento do arquivo de configuração. Só isso. Então, se o processamento do filtro de pesquisa é 32 e esse cara, o processamento do arquivo de configuração é 64, eu vou somar os dois, eu vou somar os dois, 64 mais 32, 96 e vou botar lá no meu arquivo de configuração. Então, volto aqui no arquivo e vou botar aqui em log level 96. Beleza. Então, eu já tenho duas configurações que eu alterei. O log level e a senha. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Salvar. E vamos voltar para o nosso terminal. Fiz alterações no arquivo, eu tenho que reiniciar o serviço para que elas entrem em... Para que elas comecem a valer no sistema. Para que elas sejam aplicadas. Então, vamos lá. Service. SlapD. Que é o nome do... Do serviço, né? Do DIMO. Vou dar um stop. E vou dar um start. Antes de startar, eu vou abrir aqui... Aqui é esse terminal. Aqui é esse terminal. Um monitoramento do arquivo que grava os logs por padrão. Var.log.syslog. Ficar monitorando ele. E vou startar. Levantou sem problema. E aqui... E aqui... As informações que foram... Colocadas no arquivo. A quantidade de informação... A quantidade de informação... Informações sobre Vicente. Beleza. Vamos ver o log. Aqui está o log. Vamos ver um pouquinho aqui para cima. Ou seja, aqui está basicamente a consulta que eu fiz. Se você verificar, eu consultei por CN. CN que é o commoname. Eu queria achar o cara que tinha o commoname Vicente. Foi essa consulta aqui. Clear Vicente. O que a gente pode ver aqui? Ele disse assim... A consulta que você fez não está indexada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele teve basicamente que... Verificar a base de dados como um todo para achar o Vicente. Se eu crio um índice... Essa consulta tende a ficar muito mais rápido. Um banco de dados com um índice... Para uma determinada chave... Vai fazer com que consultas fiquem bem mais rápidas. Então a gente vai criar um índice para CN também. Então para criar um índice... Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o... O GDIT. Vamos abrir o nosso arquivo... De configuração. E vamos na parte de índice. Que fica... Cadê você? Aqui ó... Index. Está aqui bonitinho. Bom... Então basta eu botar uma vírgula... E escrever CN aqui. Então ele vai indexar... Pelos parâmetros... Object Class... E pelo atributo CN. Ele vai... Esse... É que é de igual. Ele vai facilitar consultas... Aonde... Vai pegar todos os nomes... Todos as CNs... Os common names... E vai criar um índice... Para cada nome... Que está... Naquela... Naquela coluna lá... Do banco de dados. Isso vai facilitar quando você botar... Fazer uma busca. Vamos fechar... Já criamos aqui o índice... Já configuramos... Na verdade... Porque o índice... Só vai ser criado... Daqui a pouquinho... Fechamos... O índice está criado? Não... É... Vamos... Primeira coisa... Para o serviço... Com o comando... Service... SlapD... Stop... Parei o serviço... O índice está criado? Ainda não... Agora a gente vai criar... O comando vai ser... SlapIndex... Traço F... E aonde está o arquivo... De configuração... SlapD.conf... SlapD.conf... Esse aqui não tem problema algum... São só alguns... Warnings... Alguns avisos... Mas que não traz... É... Não tem nenhum... Erro aqui... Vamos dar uma olhadinha... No diretório... Aonde fica a base de dados... Do LDAP... Que é... VARLIV LDAP... Ver... Como é que está lá... Hum... O que é que eu tenho aqui... Aham... Aqui ó... O índice... Para o CN... CN... BDB... E esse aqui é o índice... Tá... Esses outros aqui... O ID... BDB... São índices que eu criei... É... Anteriormente... Tá... Mas eu consegui criar agora o CN... BDB... Sabendo disso... Agora a gente levanta o serviço com o comando... Deixa eu dar um clear na tela primeiro... Com o comando... Service... SlapD... Start... Levantou sem problema... Vamos fazer uma consulta... É o... DabSearch... Traço... X... Traço... B... A nossa raiz... Por onde a gente quer começar... A fazer a procura... E o nosso filtro de procura... CN... Igual a... Vicente... Antes de dar o enter... Antes de dar o enter... Eu vou abrir aqui no... No... No outro... Terminal... Aquele comandinho de sempre... Para... Monitorar... O arquivo... Onde as informações de logs são gravadas... Tá... Vou dar um monte de enter aqui... Para limpar a informação da tela... E agora eu vou dar o enter... Foi... Achou Vicente? Achou... Tá... Vamos ver aqui... Bom... Como a gente pode perceber aqui... Aquela informação dizendo aqui... Que... Que não há índice... Para o atributo CN... Já não existe mais... Se a gente procurar aqui... Já não tem mais... Essa informação... Então quer dizer que o nosso índice... Tá... Funcionando aí... 100%... Isso vai trazer uma performance... Muito grande... Num ambiente real... Só a nível de teste... Se a gente botar aqui... Por exemplo... Para buscar por... Surname... Que é sobrenome... Provavelmente a gente vai ver... Aquela mesma mensagem... Lá no log... Vamos ver se tá aqui... Opa... Vamos pagar... Aqui ó... SN... Não... Indexado... Então... O pulo do gato... É tentar descobrir... Quais são... Os atributos... Por quais atributos... O... O serviço de diretório... É mais consultado... E criar índice... Para eles... Também não adianta... Criar índice... Para todos... Porque aí você faz o... 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 Serviço de banco de dados... Que roda aqui por baixo... Ter também... Muito trabalho... De processamento... Que vai tornar lento também... Então... É... É igual um banco de dados... Normal né... Você tem que criar índice... Para as... Chaves... Por onde são feitas as consultas... Beleza... E aí... E aí...